O sistema penitenciário brasileiro tem se revelado um caos na maioria dos presídios. O número de detentos, em média, é o dobro do número de vagas. São poucos presídios que oferecem condições dignas. A maior parte se parece com masmorras medievais. À noite, eu acordava assustado, me tremendo, porque era como se eu continuasse com medo. Quando as pessoas perguntavam para mim, ainda perguntam, mas por que levar teatro para dentro de uma unidade prisional? Por que levar música para dentro de uma unidade prisional? Você quer formar artista? Você quer formar músico? Na contramão da realidade vivida nos presídios, o juiz da unidade regional do Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo, Jaime Garcia Santos Júnior, vem se empenhando para proporcionar oportunidades e tratamento digno à população carcerária. Meu objetivo é usar a arte, que é essa grande janela de integração e interação entre as pessoas, como um instrumento de transformação do ser humano. É um pouco da lógica de Paulo Freire. O caminho não é a transformação, a transformação é o caminho. E a arte é esse objeto de transformação. Através de parcerias, o juiz Jaime Garcia promoveu ações que aproximaram os detentos da vida social, com possibilidade de redução da pena. O Estado, e aí através do Poder Judiciário, deve fomentar e estimular a participação da sociedade nesse processo de cumprimento de pena, para que a pena atinja o seu principal objetivo, que é criar, ainda dentro do cárcere, uma ambiência favorável, para que a pessoa presa lá dentro, dentro do cárcere, possa vislumbrar outras perspectivas de vida. Então, movido por essa ideia, que não é minha, não é original, ela está na lei, eu comecei a buscar parcerias na sociedade, para que nós pudéssemos mudar a lógica de funcionamento do sistema prisional, que está saturada, todos nós sabemos. O que? Eu iria querer ser igual a você. Entre os projetos realizados com a participação do juiz, está um curso de gastronomia ministrado pelo chefe Alex Atala. O curso faz parte das ações da Gastromotiva, uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2006 pelo chefe David Hertz, com o objetivo de promover transformações sociais a partir da gastronomia. A gente não está falando de ensinar a cozinhar, a gente está falando de devolver o horizonte. Este elemento que nos une, que é alimentar, ele é muito potente. Ele aceitou o desafio, trouxe uma OSCIP especializada em inclusão social através da gastronomia, que é a gastromotiva, e daí nós desenvolvemos o curso de capacitação profissional de pessoas presas para trabalho em cozinha. É um ambiente em que se desenvolve cooperação, solidariedade, você tem que ter uma... a sua autoestima é valorizada a partir do momento que você transforma algo e cria algo de bom que você vai oferecer para outro. O juiz Jaime Garcia está atrás de diversas outras iniciativas para humanizar os presídios e auxiliar a reinserção dos presos na sociedade após o cumprimento da pena. Através de parcerias com a sociedade civil, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo e o Tribunal de Justiça de São Paulo, detentos tiveram penas reduzidas em troca de leitura. Tiveram acesso a apresentações artísticas, oficinas de arte, feiras culturais. É uma honra muito grande estar aqui, podendo apresentar e pode ter certeza que amanhã eu vou estar fazendo a diferença. Outro trabalho importante promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária, além de órgãos estaduais e municipais, é o programa SEMEAR, que trabalha a ressocialização do preso a partir de atividades educativas e profissionalizantes. O programa SEMEAR, eu costumo dizer, nada mais é do que a assunção pelo Poder Judiciário do protagonismo na área de execução penal para tornar efetivo e eficaz os mecanismos da lei de execução penal através de parcerias com a sociedade. Não tem segredo, o caminho é esse, é tornar essas iniciativas políticas públicas de administração penitenciária para que sozinha elas possam acontecer, para que elas não dependam de uma pessoa, para que elas não dependam de um poder especificamente, ou da conjugação de esforços de dois ou três homens que estão à frente de órgãos de direção ou de cúpulos de determinado poder. Precisão nos confiar, mas em nós o mesmo irmão, tirar do peito a degrigência e o ódio do coração. Precisão nos dar as mãos, chegar de conflito, estará a hora de acabar com o preconceito, o racismo. Racismo, 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 racismo. Enquanto nós não tivermos e nós não darmos esperança em uma política incisiva de desenvolvimento das pessoas, a prisão será sempre o primeiro recurso daquele que é mais vulnerável. Eu costumo dizer, o indivíduo mais pobre, ele conhece o Estado, ou pela polícia ou pela prisão. A primeira vez que ele vê um juiz na vida dele é quando ele está sendo acusado de um processo. Essa lógica precisa ser mudada. Se temos uma sociedade autoritária, se temos uma sociedade cujo sistema de educação legitima esse autoritarismo na sociedade, se temos faculdades de direito que pouco ensinam direitos humanos, não se ensina direito, quase não se ensina direitos humanos na faculdade de direito, é natural que o juiz que essa sociedade vai formar é um juiz que pensa dessa forma, um juiz que acredita no politivismo. Durante a gravação dessa reportagem, a equipe foi fazer imagens em frente ao Centro de Detenção Provisória de Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Pelo que você relatou, isso é arbitrário. Isso não coaduna de forma nenhuma com a democracia, pois isso é um cerceamento da informação. Já que a administração age dentro da legalidade, qual a necessidade de esconder? Já que age dentro da legalidade, a não ser que esteja alguma coisa de errado acontecendo. Dois agentes penitenciários armados de fuzis nos abordaram na rua como se fossem policiais, pediram documentos, chamaram a polícia. Pelo visto, a truculência ainda está nos poros de muitos agentes do Estado. Nós viemos à Diadema, ao Centro de Detenção Provisória, para tentar fazer a mesma coisa, falar com as visitas, fazer imagens do lado de fora do prédio. Já vacinados, desta vez, perguntamos ali na portaria se havia problema fazer imagens aqui fora. A resposta foi a seguinte, daqui para fora você grava o que você quiser. Nós não temos nada com isso. Dá para entender toda aquela truculência? Olha, a nossa luta é pelos direitos humanos. E um país que tem uma democracia baseada nos direitos humanos, como deveria ser o Brasil, como é o Brasil, pelo menos, da Constituição de 1988, é um país que vê a prisão como algo excepcional. Essa é a nossa luta, basicamente. Uma das principais bandeiras de luta nossa, hoje, é a humanização do sistema penal. Se é que, na medida do possível, pelo menos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho